Música Quão formoso és, rei do universo Tua glória enche a terra, enche os céus Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus Tua glória enche minha vida, Senhor Quão formoso és, rei do universo Tua glória enche a terra, enche os céus Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus Tua glória enche minha vida, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar em Tuas lentes Maravilhoso é te contemplar, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é plantar em Tuas vestes Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é te contemplar, Senhor Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus Tua glória enche a terra, Tua glória enche a vida, Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é focar em Tuas vestes Maravilhoso é te contemplar, Senhor Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é poder Te adorar Senhor Maravilhoso Te contemplar Senhor